A CIDADE NO BRASIL 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 IA FAZER ESSA COIS MESMO O PRIMEIRO A COMEÇAR A DANÇAR PEGOU UMA MULSA LÁ COMEÇOU A DANÇAR FOU PARTE ABRIO LÁ O CLUBE COM A DANÇA E EU FUI NA CASA PAROQUIAL E DEPOIS O MEIRO SAIU ELE TINHA POR LÁ EM CASA OITO HORAS E FUI NA CASA PAROQUIAL Logo DEPOIS QUE O JUIZ SAIU E CHEGUI LÁ TINHA DUAS MOCINHA LÁ SEMPRE ANDÁVAM DESSE GENTE PETISTAS LÁ ANDANDO NA CASA ABRI A GELADEIRA ENTÃO DIU SEU O QUE VOCÊS TÃO FAZENDO AQUI? A NÓS TÃO AQUI VISITANDO O PADRE VOCÊ VISITA O PADRE TODA HORA VOCÊ NÃO TEM O QUE FAZER VOCÊ VÃO EMBORA QUE EU PRECISO FALAR COM O PADRE MANDEI EMBORA ABRI A PORTA O ESCRITÓRIO DÁ PARA O QUE É LÁ MANDEI ELE SENTAR FECHEI A PORTA SENTEI DE FRENTE DELE E FALEI ASSIM QUANTAS HORAS SÃO O SEU RELÓGIO? ELE FALOU NOVE HORAS EU FLEI ESTA DE ACORDO COM O MEU AMANHÃ AS NOVE HORAS EU NÃO QUERO VER VOCÊ NEM NA DIOSETE NEM NO TERRITÓRIO DA DIOSETE NEM NO TERRITÓRIO DA DIOSETE NO TERRITÓRIO DOS 40 MILMETROS QUADRADOS VOCÊ NÃO PODE FICAR SUMA DAQUI AMANHÃ AS NOVE HORAS EU FUI DURO DEMOIS QUE O ESPADO MAS NÃO ME ARREPENDI NÃO E FIQUEI EM CASA DA MINHA CASA HAVIA CASA PAROQUIAL NORMAL OLHA DE MANHÃ OITO HORAS NADA SETE HORAS NADA NÃO TIA MOVIMENTO EU FILEI SÓ SÓ COM A POLÍCIA NO TERRITÓRIO DEMOIS IA PÁ. DEPOIS E EU DIOSETE 違ou, deixou um recado de que ia para uma diocese onde a pastoral era acessível a ele eu estuvia melhor não sei o quê Sumiu foi para GOIÁES Pois chegando lá, o bispo nomeou, não perguntou nada, nada, nomeou o vigário de uma tal paróquia lá. Nessa paróquia, o carregado lá da igreja, mostrou o pádio, aqui é uma praça, tem uma praça, de frente da casa paroquial, tem a casa do juiz. E aquele ambiente, ele falou assim, aqui é as autoridades, aqui é o juiz, o pádio, o promotor mora ali, não sei o quê. E falou, esse juiz aí é irmão até de um padre, de um bispo. Ele falou, irmão de bispo? Quem é? É o bispo de Uruaçu. Meu irmão era juiz lá. Ele nem tinha noção disso, ele ficou branco. Saiu da brasa e foi para o espeto, caiu no espeto. E meu irmão lá, católico, praticante e tudo, para trás da missa, ele não sabia do que o padre, nem sabia, não contei para ele, nem nada, porque era de Uruaçu e tal. E ele, meu irmão foi na missa domingo e falou assim, mas aquele padre lá, a pregação dele é coisa horrorosa, é caso de banir esse padre. Ele pega o microfone, põe o pé no banco, põe uns vídeos lá e assiste a missa, meu irmão contando. Põe um casebre, um menino mal vestido, pobrezinho, com um livro rasgado, uma vela iluminando. Eu falei, quem é esse menino aqui na igreja? As pregações dele. É menino, ele é rico ou pobre? É pobre. Ele tem casa? Não. Ele tem juízo? Depois um vídeo com um menino bem penteado, bem nutrido, com um abajur, com tudo. Isso aqui é rico. Isso aqui é menino rico, etc. Então, jogando o rico contra o pobre. Meu irmão lá no fundo, escutando. Depois ele me falou. Mas que pregação, aquele padre, aquele padre subversivo, não tem cabimento. Luta de classe, marxismo. É. Passou. Foi em Goiânia e falou com minha mãe para passar lá na comarca dele. Lá na manhã, levou minha mãe nas vésperas de Corpus Christi. E quando chegou o dia de Corpus Christi, minha mãe foi à igreja, né? Claro. E fechado, tudo fechado. Foi com minha cunhada. Fechado. Minha mãe falou, que coisa, eu não posso ficar sem missa. E viu a moça lá na casa, falou que ela não aprende lá, não sei o que, e foi lá. E disse, coisa, que hora que vai ser a missa, vai abrir coisa? Não sei, não tem missa, não. O padre não está aqui, não. O padre está dormindo. Ó, nove horas. De tarde. Depois falou com ele lá, não sei o que, ele falou assim. Não sei se foi na janela do quarto e falou. Não tem missa hoje, não. Que negócio de missa hoje. O padre é Corpus Christi, hoje não tem missa. Que Corpus Christi, nada, não tem missa hoje, não. Fechou a porta. Minha mãe ficou chateada, chateada e falou, meu irmão, não tem missa aqui, eu não posso ficar sem missa, não. E ficou preocupada, sabe? E meu irmão falou, vou levar a senhora para Goiânia, lá para participar da missa à noite. Eu não tenho missa à tarde, à noite. Então, acabou as férias do meu irmão. Ficou dois, três dias lá, coitado. E levou para Goiânia, participou da missa. E isso aí já foi minha mãe que me contou. Era desse jeito, o padre. Bem, ele estava no escritório dele, lá no gabinete dele. Chegaram dois militares graduados. E falou, doutor, tenho aqui uma ordem de prisão do nosso comandante-geral de Brasília, para levar o padre dessa paróquia. Meu irmão pegou e falou, levar o padre? Não, ele não pode pregar sem autorizar o seu juiz. Não pode. Eu que o padre fez. Meu irmão falou, internamente, ele sabia que o padre era culpado, mas ele não ia carcegar o padre. E falou, não, o padre não pode ser preso. O que é isso? O padre está na paróquia, ele está, certo? E fez um decreto lá que não autorizava pegar o padre. Ele não ficou sabendo disso. Mas meu irmão falou assim, bem que ele tinha razão, os dois comandantes lá tinham razão de levar o padre. Mas eu não deixei, não podia ser. Era assim esses padres. E depois tinham as religiosas, a diocese, que era, como eu falei, nesse padre aí depois foi para a paróquia lá. E o colega dele falou, eu, ah, meu colega foi embora também, eu vou, porque eu deixei o papa atrás do mar e chego aqui e encontro um papinha. Eu falei, esse papinha aqui vai mandar você embora agora. Se você quiser ir, pode ir embora também. Foi para a Goiânia, chegou lá. Eu tinha registrado a filosofia dele, a judeia registrada, reconheceu a filosofia. Chegou lá, foi dar aula na faculdade e pediu uma paróquia a Dom Fernando. Dom Fernando, estou historiando assim a coisa como começou. Dom Fernando falou, você chegou na hora H aqui, porque o meu padre da paróquia está lá, uma paróquia mais importante do interior, grande. Foi para férias e vai ficar uns dois meses fora e você vai ocupar a paróquia dele. Aí a paróquia é muito boa, você vai ficar até o que o padre chegue. Quando o padre chegar, nós vamos ver quando eu vou colocar você. E ele foi para essa paróquia, mas antes o padre chegar, ele pegou a secretária, foi numa capela, o seu colega dele lá, outro também, mesma laia, e lá fizeram o casamento, fingiram o casamento lá, porque casou. Dom Fernando ficou tão contrariado, mas tão contrariado, não pediu para ir lá e tal. Se casou. Depois morreu. O padre casou. O padre casou. O colega dele fez o casamento. E o outro ficou por lá, depois peguei para a 47 de Goiânia, fiquei com a mesma linha, faleceu. E esse ano, começo do ano, ano passado, o outro deu um infarto, morreu logo também. Foi assim a situação. Na diocese, então, tem uns religiosos, que vocês sabem a história, né? Onde eles estavam em reunião por lá, e elas chegaram para fazer uma chantagem, né? Não foi na assembleia, depois reuniu as comunidades, tinha duas casas, reuniu as comunidades delas, chegou aquela tropa lá e disse assim, nós somos, se eu deixar a diocese, porque nós não estamos de acordo com a pastoral dessa diocese, tem carismático aqui, não sei o quê. O pessoal ficou tudo, assim, calado, engelado, dentro da sala. Eu estava falando. Aí eu falei para elas, irmãos, vocês vieram, eu abri a porta para vocês, a porta. E a porta, se vocês entraram, a porta estava aberta, vocês podem sair, que a porta está aberta do mesmo jeito. Só falei isso. Saíram, mas elas perguntaram tanto, elas já arrependeram depois, tinha que ir para lá. Saíram e depois, todo dia estava na diocese lá, uma delas, pedindo ajuda para isso, para aquilo lá, etc. Andei embora. Eu cortava o mal pela raiz, porque se deixava realizar, fazia aquelas reuniões lá secretas, às vezes eu ia fazer crime, não estava na diocese, não estava lá no centro. Chegava, tinha aquelas reuniões, chamava um bispo petista lá, que celebrava a missa no meio da sala, de qualquer jeito, etc. Eu proibia. Era, foi um inferno. Então, eu tive que agir drasticamente. Depois falo, ah, o bispo é bravo? Não é bravo. Pôr as coisas em ordem, não é bravesa, não. É justamente o zelo que eu tinha que ter para o reino de Deus, para a diocese, etc. Mas não mandava esse encontro que tinha no centro helico, era tudo encontro dentro dessa linha de libertadora, que não libertava nada. Falava de pobre, mas nunca vi um pobre ser promovido pela ideologia da libertação. Então, para contrabalançar isso aí, nós promovemos as obras sociais na diocese. Fizemos tudo na diocese, desde a escola de aviação, que eu fui o primeiro piloto a sair dessa escola. E depois, para facilitar o pessoal, piloto popular, amador, porque tem muitos fazendeiros do estado, Mato Grosso, Goiás, etc., que tem fazenda. E ia de avião de um lugar para outro. Naquele tempo, pagava um piloto desses seis mil reais livres de tudo. Era um ganho muito bom. Então, para promover, para arranjar emprego para os jovens, etc. Tinha a oficina mecânica, da oficina de marcenaria completa, gestante, hospital, e farmácia do povo, farmácia bem montada, para os pobres, não cobrava nada de pobre. Gabinete de dentais, dois gabinetes de dentais, os companhiais de sete. Por que eu pus os gabinetes de dentais? Se nós temos a política, anunciaram na rua que o político, tal, não sei o quê, estaria extraindo os dentes, cuidando dos dentes, lá no bairro São Vicente. Eu falei, eu vou lá ver como é que é isso. Fui lá, a cadeira do dentista estava debaixo de uma árvore, e a luz era o raio do sol, extraindo os dentes do pessoal. Extraído, tem um crime, né? Não obturava, nem nada, só extraído. Cada extração de dentes era o voto, né? Pegava o voto da família, etc. Fiquei tão contrariado com aquilo, falei publicamente, a barbaridade que esse político fazia. Então, instituí lá o gabinete de dentais nosso, dois gabinetes de dentais, muito montados, peguei os dentistas da cidade e pedi que cada um desse um dia de serviço, de graça, cantigui. Funcionou uns tempos, depois eu passei para meio dia, até que eu pôs uma fixa, ficou lá, mas atendia o pessoal, vinha com dignidade, obturação, extração, não só extração, obturação, canal. Fazia tudo isso lá na Diocese. E organizamos isso. Depois, eu vi abaixo. Tínhamos a pastoral da gestante, que uma vez me chamaram para atender uma senhora, estava passando mal. Eu fui lá, era parto, né? Sabe, ia dar a luz, uma enxerga no chão, de indignidade aqui lá. chamei umas pessoas da igreja, fui lá para ir lá, pegar aquelas senhoras, etc., cuidar, e fui no hospital, consegui para levar no hospital, aquela situação. Então, eu fiz a pastoral da gestante. Acompanhava a gestante no lugar próprio, pus um médico lá para atender, fiz um convênio com o hospital, eu dava o cartão, eu tenho o cartão da Diocese próprio, quando era para dar a luz, então, ela levava no hospital, e o hospital fazia de graça o convênio com a Diocese, mas a cliente não pagava nada. E foi assim, muito, muito bom. Isso aí foi um feito extraordinário. Depois, foi decaindo, não sei. Nós tínhamos todas as obras sociais, e não falávamos. Na Assembleia, o sujeito falou para mim, o bispo falou assim, mas D. José, na Diocese, no estado de Goiás, eu peitei lá, a Libertação tem obra extraordinária, Goiás, por exemplo, vou falar em Goiás, o bispo fala, tem lá, não sei o quê, eu vou lá ver essas obras dele. Eu falei, olha, é bom você constatar, porque você, no papel, ou aqui nos discursos aqui, bonitos, assim, viver, tem tudo, mas eu nunca vi essas obras sociais lá, não. Não tinha nada. Falei com o bispo lá, claramente. Você fala tão bonito aqui, de terra, de vinte, não sei o quê, não sei o quê, mas você tem uma fazendona grande lá, ao lado da sua casa lá, porque você não dá aquela fazenda, porque você não troca. Podia invadir a fazenda dos outros, mas a dele, não. Era assim. Todo papo furado, não tinha responsabilidade nenhuma, esses papos. Então, foi a luta. Depois, a luta também, de discussão, etc., mostrando a realidade. eu fiquei segregado, né? A de abominos, né? Fiquei num canto lá, como o bispo atrasado, como o bispo retrógrado. Isso, é porque o tio também, na diocese de Anápolis, era a mesma coisa. Nós dois ficamos taxados como tradicional, como... É infecível. Mas, graças a Deus, limpamos a diocese, né? A diocese não sofreu essa influência grande assim, não, porque eu cortava o mal pela raiz. Quando o senhor fala daquele tempo que a diocese ficou cerca de oito anos sem contato com os encontros do regional, eu me lembro o fato que causou isso. O senhor nos enviou para a casa da juventude. Eu, como era responsável da juventude, eu levei mais dois rapazes e uma moça. Aí, chegamos lá, os dormitórios eram tudo junto, homens e mulheres. Não tinha separação de homens e mulheres. Era tudo misturado. E a liturgia, horrorosa. Era um curso para formador de líderes da juventude, da PJ, da pastoral da juventude. Inclusive, esse padre que era o responsável já morreu, morreu de câncer. Começou na quinta para terminar no sábado. Aí, na primeira reunião, foi votar se haveria ou não missa no encontro. Aí, votaram que no encerramento de manhã ia ter a missa para quem quisesse. Aí, quando eu cheguei na capela para a missa de manhã, já fui paramentado. Aí, uma freira, mas que não precisa usar paramento? Basta usar a estola. Aí, tinham cinco padres, ninguém queria presidir. Aí, me perguntaram se eu podia presidir. Eu cheguei, não tinha altar. Tinha um galho de pau, um tronco de pau com um lugarzinho de colocar o missal, o cálice e a âmbula no próprio galho do pau. E aí, um monte de cordas. Aí, eu tirei aquele galho, puxei o altar que estava escondido e arrumei o altar. As cordas, na hora do ato penitencial, aí foram fazer um pedido de perdão pela escravidão negra no Brasil. Aí, se eu amarrando aquela corda no pescoço das pessoas de cor, foi um ato penitencial, uma coisa mais esquisita. Eu fiquei tão assustado com aquilo. Então, quando cheguei, levei o caso ao senhor, e o senhor falou, agora está proibido, ninguém vai. E, de fato, a diocese de Uruaçu ficou oito anos sem participar dessas coisas, nem de SEBS, nem de PJ, nem de outras coisas. Nós ficamos isolados. Mas, eu creio que ali foi uma sabedoria do Espírito Santo que permitiu que a diocese de Uruaçu não se contaminasse com aquela ambiente, um ambiente ruim, um ambiente sem sacralidade, sem nada. Então, foi realmente uma luta muito dura. Graças a Deus que o senhor teve essa coragem e essa luta contra a teologia da libertação. E, graças a isso, a diocese depois floresceu com as vocações, com os movimentos saudáveis, com muita devoção à Nossa Senhora, ao Santíssimo Sacramento. No próximo bloco, nós vamos... Pode falar. mas a liturgia era assim, profanação, sacrílico. Sempre que eu ia goiano, eu visitava o bispo para visitar naquela época do Antônio, amigo, mas... Cheguei para essa visita, entrei no gabinete dele, D. José, que bom você ter chegado aqui, estou com angústia aqui, não sei se é raiva ou ímpeto de... recebeu uma denúncia aqui do padre italiano, que ele está usando na missa a matéria, a hóstia feita de mandioca. Mandioca mesmo, ele me falou, pega a raiz de mandioca e vai cortando, fazendo aquelas roelas, aquelas hóstias, põe na tigela e consagra. Não sei o que fazer com isso. Eu falei, o que fazer aí é chamar a atenção e falar, proibir, e se ele recarcer, tem que suspender de ódio. Ele falou, pois é, eu já chamei, eu já chamei ele aqui, falei com ele, vou chamar. Imagina, estou usando uma matéria, uma missa nula, não tinha nada de missa, o argumento do padre era o seguinte, nós vivemos em uma região que o pessoal não tem questão com trigo, com trigo, a região aqui é mandioca, o povo conhece a mandioca, essa coisa de trigo é só do mundo capitalista, do rico, não sei o que, mandioca é do nosso povo, na vez do índio, não sei o que, era essa coisa. Casa, barbaridade, fui pregar retiro numa diocese dessas aí, estava lá pregando o retiro, depois, o pessoal sabia que eu estava lá e teve uma reunião num colégio lá desses petistas aí, e depois eu vi para encerrar a reunião deles, o padre pôs um cachote lá no meio da sala, numa sala de aula, celebrou a missa, mandou trazer pão da padaria, eu sei, porque eu vi, isso eu vi, trouxe da padaria, consagrou, cada um tirava um pedaço de pão para, esse pão tem muito, farinha, caia muitos fragmentos, grande, tudo, comungaram aquilo, e a irmã então foi falar com ele, estava pegando retiro lá na região, para ir lá, precisava ir lá, tinha uma dificuldade, tinha que não saber, porque se terminaram aqui, lá terminamos, foram embora e deixaram fragmentos em cima da mesa lá, do cachote lá, um pedaço no chão, tudo que contém, aquela coisa, falei, mas irmã, como é que você deixa vir celebrar a missa, que aí não sabia, pediram ao salão para celebrar a missa, tudo, a missa, inocente a missa, essas irmãs, inocentes úteis, coitados, caíam na cilada, pô, eu fui lá, não sabia o que fazer, eles tinham o resto, os pedaços maiores, eles tinham jogado no cesto, estava lá um monte, lá, até que vi essa coisa aí, falei, aí foi na minha atenção, chegou até esse ponto, falei, fragmento essas coisas, o evangelho de hoje, recolha todos os fragmentos, de Deus tecido, acho que sobrou, sobrou, eu lembro uma vez, Dom José, como seminarista ainda, estava começando, a gente foi a Goiânia, para, tinha um encontro, não sei se era a Assembleia do Regional, no centro de, de treinamento, da Arquidiocese, eu fiquei impressionado, porque não estavam celebrando a missa, eu não sei se eu estava com o senhor, acho que não estava não, não quiser celebrar a missa na capela, mas celebrar debaixo de um pé de manga, um bispo, que eu não vou dizer o nome, que já morreu, camisa, manguinha curta, chinelinho, e uma estolinha, parecia mais uma fita do apostolado da oração, levantando o cálice, só com a mão só, braço todo pelado, depois a hóstia, depois um outro fato, que eu me lembro, que isso é consequência, deletérica, da teologia da libertação, foi o eclesial de Sébis, em Trindade, eu era diácono, o senhor, vamos lá, e nós fomos, o senhor lembra daquilo? Quer falar? Não, você fala. Foi muito interessante, que nós chegamos, aquele ambiente dissipado, o pessoal deitado no capim, as freiras, você não via ninguém de hábito, nem de clésimo, então tinha o lugar dos bispos, era lá atrás, e aí com aquelas vagas de flamboyant, e eu lembro que o senhor entrou, ficou com alguns bispos lá atrás, e eles exaltando, a questão de colocar os bispos para trás, o povo está na frente, o bispo vai lá para trás, desprezando o ministério, aí o senhor ficou, uns 15 minutos, eu fiquei lá fora, aí o senhor saiu, falou, isso aqui não é ambiente católico, vamos embora, e naquela época, como diácono, eu assessorava, nas visitas pastorais, de Dom Eugênio Salles, eu não sei cargas d'água, Dom Eugênio ficou sabendo, que o senhor tinha ido lá, aí ele me chamou, como é que foi o ambiente lá? Aí eu contei, aí ele pediu, estava Dom Amaury Castanho, Dom Amaury Castanho, Beste de João de Aí, é, aí ele falou, Dom Amaury estava escrevendo um livro, aprimora esse livro, e saiu aquele livrinho, Caminhos e Rumos das Sébios no Brasil, a capinha vermelha, onde Dom Amaury falava, que se não emendasse, que isso não iria vingar, e é interessante, que a gente não vê mais jovens nessas coisas, só aquele pessoal remanescente, um pequeno grupo, a gente fica até assustado, às vezes, com as celebrações que fazem, celebração só da palavra, eu vi um ex-professor meu falando, agora no último, falando mesmo que não precisa ter missa, basta ter a celebração da palavra, que a gente precisa valorizar mais a celebração da palavra, então é um ambiente que não vingou, hoje a juventude, o povo dos movimentos da igreja, não aceita mais isso, então é um pequeno resto, que vai fenecendo a cada ano que passa, mas isso deixou, um grande estrago na liturgia, e na nossa caminhada da igreja no Brasil, o senhor pensa assim? O D. Maria participou daquilo lá, escreveu livro sobre aquilo, baseado naquilo, daí que surgiu uma polêmica entre ele e o bispo, o D. Antônio, depois repercutiu na próxima assembleia, saiu esse negócio dessa reunião em Trindade, isso deu um pano para a manga, teve muita discussão, muita briga sobre isso, D. Maria era um bom escritor, preparado, descreveu aquilo minuciosamente, e foi amainando um pouco essas reuniões, essas coisas, mas prevalecer naquele tempo, Jesus foi ficado na Eucaristia, só durante a consagração, e a comunhão daquela hora, o resto que sobrava, Jesus não estava ali mais, hoje ainda tem isso aí, por aí, então o resto, não sei, mas é até impressionante falar isso, mas acontecia, se consagrava, dava comendo para aqueles ali, cada um fazia intenção, ou vivia no caso, aquela coisa, e o resto das, vamos dizer, que recolhia para sacar, aqueles pães, eles jogavam fora, jogavam fora, hoje a gente fala isso, faz exagero, muitos, pode, piso para se entender, na gente, isso não aconteceu, não, aconteceu, porque eu vi, e eu vi, todas essas barbaridades, na teologia da libertação, passou esse tempo aí, parece que estava, meia morta, mas estava a brasa, cesa, debaixo da cinza, agora começaram, só para a cinza de novo, ver pior do que era, o que é que falta, nessa, nessa trajetória, da igreja atual, fé, crise é de fé, falta vocação, falta não sei o que, falta casais, não sei o que, mas é fé, se não tiver fé, nós não podemos, erguer o edifício, da santidade, de cima do corpo, que não tem fé. É isso, está no livro do, Frei Kodrovis Boff, que foi meu professor, com quatro matérias, e naquele tempo, ele, ensinava a teologia, da libertação, para nós, na PUC do Rio de Janeiro, mas ele era um homem, que tinha, uma simplicidade, que evidenciava, uma piedade, ele fez um caminho, de reconhecimento, estou acabando, de ler o livro dele, ele foi tirado, da PUC do Rio de Janeiro, e ele dizia, Dom Homer, que fez esse processo, ele estava certo, hoje ele escreveu um livro, depois eu vou mandar para o senhor, a crise de fé, na igreja, e a teologia da libertação, e ele mostra nesse livro, o livro é mordaz, é impressionante, a questão da descentralização de Cristo na igreja, e a teologia da libertação colocou o pobre, o Frei Kodrovis falou, colocou o pobre, e abandonou Cristo, então, quais são os frutos que restaram disso? Esvaziamento da igreja, e hoje, Dom José, a teologia da libertação, ela ressurge com a nova roupagem, teologia ecofeminista da libertação, ela vai englobando essas pautas, identitárias que estão aí, e que são extremamente perigosas, e o grande perigo hoje, que eu vejo, é dois alvos, que essa gente, que vai entrando na estrutura da igreja, quer atingir o sacerdócio ordenado, e a eucaristia, quer uma igreja, e tem muita gente que vai nisso, e às vezes aproveita até mesmo da reflexão do Papa, e distorce aquilo que o Papa fala, no sentido de desprezar o sacerdócio, eu lembro de um bispo, não vou dizer o nome, o senhor também lembra muito, tem até uma foto emblemática do senhor, desse bispo e de um outro bispo, na CNBB de Goiânia, que a gente lembra como que era ali, há três vertentes muito interessantes na igreja naquela época, esse bispo dizia que, ele não ia ordenar ninguém, porque chegaria o tempo, que os próprios leigos poderiam escolher, quem presidiria a ceia, e não precisava de seminário, não precisava de padres, não precisa de sacrar, não precisa disso, essa mentalidade já está voltando agora, não ganha corpo, porque os leigos de hoje, eles estão mais incentivados com o catecismo, se informando mais, e estão lutando contra isso, e a gente pôde ver isso muito bem, na campanha da fraternidade ecumênica, que teve, que havia coisas aberrantes ali, e que o laicato, ostensivamente se opôs a isso, e aqui eu lembro, o senhor lembra muito bem, daqueles discursos sobre o protagonismo dos leigos, que se falava muito dentro dos regionais, hoje nós temos esse protagonismo dos leigos, que vai sendo refutado por muita gente, por considerá-los conservadores, como o senhor vê esse ressurgimento, do pessoal que quer adoração, que quer o terço? Ah, esse, esse sei que é adoração, que é rezar, que é comungação, são herége, que estão descanteados, que estão detestados, o vale é aquele, como esse vice falou aí, que ordenava, não tinha seminário, começou o seminário dele, uma seminária popular, como chamava, não sei como é que era, aliás, seminário da enxada, o seminarista, pastor protestante, o seminário, tudo misturado, ia de manhã, em vez de rezar, ia pegar a enxada, ia plantar arroz, plantar as coisas lá, voltava, não sei se tinha aula de teologia, nada não, passava um tempinho lá, fazendo o que, me lembro direitinho, quando fizemos relatório de seminários, com a anunciatura, a anunciatura, falou que não reconhecia seminário, não existia, seminário da enxada, assim, destruindo tudo, que era sacro, coisa sagrada, esse vice tem intenção, ele falou, não precisa seminário assim, esse vice tradicional, essa bobagem aí, porque daqui a um tempo, a gente vai ordenar homens, aí, pegar, meti homens, homens casados, e tal, que já tem, pronto, pronto, até hoje, já tem repercussão na diocese, não tem vocação, não tem padre, é uma coisa terrível, parece que a maldição divina, caiu sobre essas dioceses, todas essas dioceses, que era essa linha, pode, os herdeiros, coitados, os santos sucessores, estão sofrendo, até hoje, parece que foi, uma maldição divina, coisa terrível, quando eu fui, por você, no seminário, no Rio, eu já falei isso, Dom Homer falou, que eu tenho, ordem cardeal, ele é encarregado, do seminário, de não receber, ninguém de Goiás, nós era considerado, no Brasil, o regional, mais, petista, mais comunista, relaxado, do Brasil, de Goiás, não recebia nenhum, depois, o cardeal, falou para ele, exceção, Uruaçu, com as minhas, doidices, que eu disseram, mas ele reconhecia, com exceção, Uruaçu, tanto é que, nessa crise terrível, nós não paramos, de fazer, de fazer o seminário, eu construí o seminário, nessa época, nesse dia, onde fiz, acreditei, no sacerdócio, e apliquei, todo o meu, o meu esforço, o Episcopal, todo, em fazer o seminário, fazer o seminário, mas era, é coisa terrível, era uma crise, a gente ficava, meio embananado, agora, soprou essa cinza, a brasa, está acesa, como, como, o pior, agora, porque agora, é crise de fé, na igreja, não acredita mais, nos, foi nomeado, agora, ele fala, não foi nem sagrado, entrevista, que foi segurado, e ele diz assim, nós precisamos, reformular, os, 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 os dogmas, formular os dogmas, fazer o que com dogma, quer dizer, não acredita mais, nada, no próximo bloco, que eu te convido, a assistir, Dom José, vai falar, de um bispo, que foi muito, amigo, muito próximo dele, e que, ele, o ajudou muito, nos momentos, muito difíceis, cruciais, em que, esse bispo, debateu, terrivelmente, com essa mentalidade, da teologia, da libertação, naquela década, final, do ano, de 1980, aguarde.